Casa Design, oferecimento Estúdio Illume, Alberto Medeiros Fotografia, Provence Baby, Ideal Construção Civil, Qualitec Esquadrias em PVC e Milênio Móveis e Objetos. Quinta, dia 14 de outubro, dia de Casa Design. Todas as quintas e sábados temos publicações pelas redes sociais. Hoje é dia das receitas da chefe Ney de Lisboa. É agora no Casa Design, gravado aqui na Milênio Móveis e Objetos. Atenção, hora de pegar papel e caneta. É hora de receita do Terraço Lisboa. Olá pessoal, estou aqui novamente para hoje fazer um prato bem regional aqui do Terraço Lisboa. É a carne de sol com baião de feijão verde. Baião de dois, que é arroz e feijão verde. E estou usando todos esses produtos nossos. Estomatinho é da minha horta, esses também são dois tipos. A pimenta, dedo de moça, a verde e a vermelha. A verde e a vermelha. Bom, isso tudo é da nossa, da regional aqui dos produtos que a gente está valorizando os produtores locais. Essa couve é da minha horta, essa cebolinha também é da minha horta. Fiz esse lindo arranjo natural, que agora o chique é a natureza. O chique é a natureza, é o ar livre e os produtos regionais. São os produtos que a gente cultiva no nosso quintal. Bom, nós vamos fazer uma carne de sol. Escolhi nossa carne de sol aqui, o colchão mole, o chão de dentro, que o pessoal chama colchão mole. Uma peça bem limpa, não tem gordura, nem pele, nem nervo nenhum. Nós vamos assar aqui um pouquinho na manteiga de garrafa. Já coloquei aqui, manteiga de garrafa. O bom dessa manteiga de garrafa, além de estar valorizando o produtor local, nós acrescentamos um aroma muito bom na carne. E a gente sela quando você está fazendo, a cozinha fica muito cheirosa. A gente vai deixar selar, vamos selar os quatro lados desse pedaço de carne. Sim, vamos botar um alhozinho fatiado nessa carne, para que ela fique mais perfumada. Olha como está. A panela fala com a gente. Então assim, se você for tentar tirar, ela ainda está grudando, ainda está pregada na panela. Então você espera mais um pouco, porque ela ainda não soltou. Ela só vai estar boa, selada, quando ela soltar dessa panela. Você não deixa esse alho queimar, porque o alho queimado, ele fica amargo, ele não fica legal na comida. Você dá um cuidado com ele, para ele não selar. A função dele é só dar um aroma nessa carne. Olha, já está começando a soltar. Mas está um cheiro delicioso. Ai, que coisa boa. Esse pessoal, é um prato simples, que vocês podem fazer em casa, tranquilamente. No restaurante, quando você sai que está cansado de cozinhar, você vai e come a carninha de sol também, elaborada com toda a técnica que requer uma comida de um restaurante. Olha aí, como já ficou. Ela soltou, olha, como é que ela está. Soltou da panela. Então, você vai deixar mais um pouco o outro lado. E esse alho, você vai deixar ele ficar aqui, para ele não queimar. A carne de sol, ela não deve ficar muito torrada, porque ela já é desidratada. Uma carne que já foi tirada do excesso de água. Então, se você sela demais, se você deixa muito tempo, ela vai ficar dura. Você, em vez de saborear uma carne suculenta, ela vai perder todo o líquido se deixar demais. Então, você tenha cuidado para não deixar essa carne ficar muito tempo. Olha, agora você vai virar o outro lado, para ela ficar bem selada. Um prato desse vale muito o visual. Então, se você cuidar para que ele fique com os detalhes, a pessoa que vai comer viu com o carinho que você fez aquele prato. Os detalhes que você, os cuidados que você teve para que ele ficasse perfeito. Pronto, o ponto ideal é esse ponto aqui. Carne de sol, não pode ser muito torrada. Vamos tirar, vamos botar aqui. Essa carne de sol, a gente faz com banana. Banana da terra assada, também. E eu vou fazer essa banana agora. Agora, nós vamos assar a banana da terra. Tá? Um detalhe que eu vou falar aqui, porque como esse vídeo vai ser visto no mundo inteiro, carne de sol, para nós, nordestinos, isso é muito simples. Todo mundo sabe que a carne foi salgada, desidratada. Mas as pessoas que não conhecem o processo da carne de sol, vocês viram que nós não usamos sal, né? Por quê? Porque o sal já está na carne. A gente teve que tirar um pouco desse sal para fazer. Então, a gente não coladiciona sal. Vou fritar aqui a banana. Assar aqui uma banana na manteiga. Essa banana eu vou dar uma... A banana da terra é uma banana que não é doce. A gente, no Nordeste, aqui, come muita cozida. Cozida e assada. É feito... Porque ela natural, ela não tem um sabor muito doce. Então, assim, as pessoas não gostam dela natural. Não é costume nosso comer a banana natural. Mas ela, quando aquece, quando cozinha, ela fica maravilhosa. E aqui é só dar um toque também, para que ela fique com uma cor bonita. Você não precisa assar demais. Esse aroma, então, a composição, assim, as camadas de sabores que faz com essa banana, com essa carne. Ainda vai ter o queijo de coalho. O queijo de coalho também é bem regional. Então, eu vou botar aqui. A banana já está pronta. Vamos botar aqui. E eu vou colocar o queijo de coalho. Uma fatia aqui, para dar um detalhe. O queijo de coalho, ele tem menos gordura. Ele é ótimo para fazer... Ele não derrete, então, assim, ele é pré-cozido. E ele fica muito bom em prato salgado. Dá uma... Uma composição bem legal. Bom, aqui eu vou tirar, que ele já está... Vocês estão vendo como é um prato bem simples. Agora, eu vou dar uma arrumada nele aqui. Essa banana vai ficar embaixo. Tá? Eu vou colocar essa carne aqui. Eu vou dar um detalhe aqui do queijo. O queijo, assim. Agora, eu vou dar uma salteada aqui no detalhe da cebola roxa. Cebola roxa cortada em bandinhas, né? Metades, assim. Para a gente dar uma arrumada. Vocês viram, né? Já tem a banana assada, a carne de sol, o queijo, o alho, que nós já colocamos antes. E agora, a gente vai dar uma finalização aqui. Para decorar esse prato. Finalizar, como a gente chama, né? Fazer aquele apelo visual para que o cliente, quando olha, assim, Ai, que prato lindo. Que vontade de comer esse prato, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado quando se faz um prato em um restaurante. É muito bom, sabe? A gente cozinhar os produtos do Nordeste, nossa terra, valorizando nossos produtos. Porque a gente se sente, assim, eu pertencer àquela região. Pertencer, utilizar, valorizar o trabalho das outras pessoas. Porque tudo para estar aqui nessa mesa, alguém fez, alguém cuidou para a gente. Alguém plantou, alguém se dedicou. Porque chegar uma folha até esse momento aqui, não é fácil. Você tem que estar com cuidado com ela. Vamos agora aqui, colocar essa cebola roxa. Vamos botar aqui um decoraçãozinha. Agora a gente vai jogar um cheirinho verde. Aqui. Um cheirinho verde aqui, para dar esse toquezinho. E uns tomatinhos também, para dar uma cor no prato. Essa cor, tirar desse amarelo, né? Que tem muita banana, o queijo. Pessoal, o feijão verde, o baião eu já fiz, tá? Já tinha feito, porque a gente tem que acelerar, assim, esse processo. Mas vocês vão ver aqui como vai ficar. Coisa linda. Pronto. O prato é esse. Bom, pessoal. Terminamos. O prato está montado. Aqui o baião de dois. Feijão verde com arroz branco. Misturado. Espero que vocês tenham gostado. Dê uma sugestão aqui do Terraço Lisboa. Vocês escutaram, assim, um sino tocando aí na gravação? É porque o restaurante é do lado da Igreja Matriz, aqui em Bananeiras. Então, ele fica... Isso é muito bom. Quando você está, assim, à noite, escuta. De meia em meia hora, esse sino toca. Espero vocês aqui. Venham provar desse prato maravilhoso, que eu faço com tanto carinho para vocês. Que delícia essa carne de sol, hein, Marcelo? Muito boa, viu? Na verdade, todos os pratos servidos no Terraço Lisboa são deliciosos. Todos têm a assinatura da chefe Neide Lisboa. Agora é hora do destaque de Natal da Milênio Móveis e Objetos. Vamos ver qual o destaque do nosso convidado? Olá, me chamo Daniel. Sou consultor de venda e futuro design de interiores. Gente, meu primeiro Natal aqui na Milênio está tudo muito encantador para mim. É tudo muito novo. Mas tem muitas coisas que me chamam a atenção. E uma das destaque que me chamou muita atenção é essa guirlanda iluminada. que, particularmente, eu achei perfeita. Gente, essa guirlanda, ela tem 60 centímetros. Temos variedades de bola, ó, espalhada nelas. Temos esses bicos de papagaio, esses piques, entendeu? Que a gente espalha na guirlanda. E a iluminação. O que é mais interessante é que ela não precisa de tomada. Ela é a pilha, certo, gente? Olha só que lindo. Então, esse aqui foi o meu destaque de Natal aqui na Milênio, Natal Encantado. Realmente, a Milênio faz tudo para deixar seu Natal encantado. Perfeito mesmo. A equipe da Milênio está pronta para lhe atender. E você que não é da nossa cidade, daqui de Natal, visite o Instagram da loja que lá tem tudo para o seu Natal. Pois é. Mas próxima semana teremos mais destaque da Milênio para deixar seu Natal ainda mais encantado. E por hoje é isso. Aproveite para se inscrever, acionar o sininho e, principalmente, compartilhar com todos os seus amigos. Até sábado. Se inscreve, compartilhe, acione o sininho para receber as notificações. E até sábado. Casa Design. Oferecimento Estúdio Ilume. Avenida Nascimento de Castro, 1805 Lagoa Nova. Alberto Medeiros Fotografia. Seu projeto com olhar diferenciado. Provence Baby. Tudo para o seu bebê. Ideal construção civil. Aqui, seu sonho vira realidade. Qualitec Esquadrias em PVC. Soluções inteligentes. 8484-364-35587. E Milênio Móveis e Objetos. Avenida Nascimento de Castro, 1805 Lagoa Nova. E Milênio Móveis e Objetos. E Milênio Móveis e Objetos. E Milênio Móveis e Objetos. E Milênio Móveis e Objetos.